E aí galera, como é que vocês estão aqui? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre mais um rework Hoje já saiu da Domadora no Black Desert Lab Se você não viu, por favor assista no canal, é o último vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês mais um videozinho Agora da DK e da Valk O cronograma também das classes que vão sair Espero que vocês gostem, bora pro vídeo Bom, antes de começar o vídeo Eu queria pedir pra vocês já deixarem um like Se inscreverem no canal, ativar as notificações pra não perder nada Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço imensamente Então vamos lá rapaziada A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês É o cronograma que está previsto Hoje, 8 do 10, saiu a nossa tamerzinha Beleza? 8 do 10 saiu a tamerzinha As próximas classes serão Valk e DK Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui Como ficou o preview delas Próximas classes do dia 22 do 10 Seriam o Mago, a Bruxa, o Musa e a Maewa Beleza? Teriam 4 classes já de uma vez E por fim, no dia 29, sairiam Kuno, Ninja, Mystic, Lan e Berserker Então teriam 5 classes no dia 29 4 classes no dia 22 E 2 classes agora de 15 Beleza? Então vamos dar uma olhadinha Como ficou o primeiro rework E vamos tentar reagir o máximo possível Que eu acho que vai ficar bem interessante Beleza? Eu vou deixar esse link aqui na descrição Pra quem quiser ver a live toda do KR Beleza? Então vamos lá Temos aí a DK Shift F parece que aumentou a distância Beleza? Beleza? Lucro é dividir Pra frente F Opa, tem uma Um esquema mais E é isso na movimentação dela I-Frame Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Ah, quando ela se movimenta Agora aparece 3 rosas Ou seja, ela pode estar no meio Pode estar nas duas pontas E é I-Frame Que I-Frame tudo, mano Esse é o problema, né? Ó, I-Frame Quando vai chegando Não é mais I-Frame Depois vira I-Frame de novo Com pra frente F Que skill é essa? Deixa eu aumentar um pouquinho A qualidade aqui, guys Que eu acho que a qualidade Não tá Eita, tá vendo Beleza O Chipschiclick esquerdo Ela não anda Ela não pula mais Nossa Nossa Parece um skill diferente, né? Shift E Pra frente F Foi nas costas F Shift aqui direito Caramba Essa skill é nova Eu acho que essa skill é nova Detalhe também Pra skin Que tá da hora demais As armas Nossa O top Vamos ver só mais uma vez O da DK, guys Aqui Tentar ver Completo Vamos lá Shift E Shift Loucura Shift F Eu não sei Isso é uma skill móvel Eu acho Será que eles melhoraram O que eu tô pensando aqui, velho? O noturno Dessa forma? Isso não é o noturno, não Agora, ó Quando ela vai pras costas do alvo Automaticamente Não é o noturno, não, é? Ah, isso Shift E Shift Clic Esquerdo Shift F Essa skill, se eu não me engano Ela é bloqueada Normalmente Agora, essa outra skill aí É nova Ou é um rework do Shift Clic Esquerdo Shift E Eu acho que é o rework do Shift Clic Esquerdo mesmo Aquela skill Pelo menos parece muito Bom Se você joga de DK Deixa aqui também nos comentários O que é que vocês acharam Eu achei que ficou bem legal E bem mais rápida, né? Tomara que essa movimentação dela Seja realmente iFrame, mano Eu tenho muito Eu tenho muito essa parada Que eu gostaria muito Que a movimentação dela fosse Sem gaps E iFrame mesmo O bagulho, tipo Essa parada dela Dela ter esses pequenos gaps Na movimentação É muito ruim, velho Muito ruim mesmo Caga toda a mobilidade dela Toda a gameplay dela Fica exposta, tá ligado? Eu acho isso muito ruim Ó, iFrame Aqui já não é iFrame Aí voltou pro iFrame Por causa do Do pra frente F, ó Na hora que ela chega Ó, era iFrame Aí ela Ainda como fumaça Não é mais iFrame Se não der pra cancelar Esse finzinho, né? Botar Botar o bloco Ou coisa do tipo Tá vendo? Fica meio complicado Mas vamos esperar Vamos esperar Tem muita água pra rolar Dá pra reclamar Dá pra Tentar fazer um rework Mas aparentemente As outras skills Estão bem legais Também Beleza? Vamos pro próximo rework O rework da Valk Bom Deixa eu aumentar O somzinho aqui Agora já manja Um pouquinho de Valk Nossa Que isso? Mas o que é? Calma aí Pera aí Não, não, não Pera aí Meu amigo Qual que é a Valk Agora Vamos ver Meu amigo Eles colocam Essa Eles Tremelique na câmera Você não sabe Se a skill que tá foda Ou é Porque treme tudo Que tá Tá diferente Tá ligado? Bom, vamos ver Mais uma vez O da Valk Mano Mano É impressão minha A Valk Suki tá Quebradíssima Que nos comentários Aqui, mano Eu sei que vai ter Uns três comentários Brincadeira Eu sei que a galera Joga de Valk Mas eu acho que A Suki aparentemente Tá bem mais roubada Do que a Awakening Eu não vi muita diferença Da Awakening E olha que eu joguei Um pouquinho de Awakening Na temporada Na última temporada Não sei exatamente O que mudou Mas na Suki Mano A Suki tá imoral Ali Que é isso Mas na Suki Eu acho que a gente 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 Por fim Eu queria mostrar pra vocês Eu não sei se isso aqui É um real work Tá Mas foi mostrado Alguma coisa Sobre a Shai Se você joga de Shai Por favor Deixa nos comentários Mas eu não sei Se isso aqui é um real work Ou só mudou Alguma coisinha Alguma skillzinha Pra vocês Beleza Mas como foi apresentado Vou mostrar pra vocês Também Uma pequena mudança Eu acho Na Shai Ainda tem musiquinha Ai Vou tirar musiquinha Porque senão Não dá copyright Que isso Pranchinha Mano Pranchinha na Shai Doido demais Doido demais A pranchinha na Shai Da movimentação Ficou muito bom Muito da hora Eu não sei se já tinha Essa skill Eu acho que não tinha Essa skill de tornado Mas essa pranchinha Ficou muito da hora Ela surfar no boomerang Nossa Ficou muito doido Rapaziada Muito bacana Então pra quem joga de Shai Mais um roleplayzinho Agora Surfar no boomerang Beleza Então basicamente é isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Pra não perder nada Me sigam nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo Valeu Falou Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri